Pare tudo o que você estiver fazendo agora e onde quer que você esteja, no mais íntimo do teu coração, se pergunte Por que que você está infeliz? Apesar de na sua vida tudo está indo bem Poxa vida padre, eu tenho tudo, eu tenho uma família bonita, eu tenho emprego, eu tenho saúde, eu tenho vida Mas eu sou infeliz, tenho dinheiro, mas eu sou infeliz Reflita comigo, olha que interessante, cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz Lembra dessa música?